Item 4, processo 48.5190-2014-7. Reajuste tarifarinal de 2014 da Companhia Energética de Alagoas, a partir de 28 de agosto de 2014. Diretor relator, doutor Reif Barros. A CEAL atende aproximadamente 1 milhão de consumidores com faturamento da ordem de 1 bilhão. No processo tarifarinal de 2013, foi reajustado em torno de 3,29%, sendo menos 1,86% referente ao cálculo econômico, e 5,15% relativo aos componentes financeiros. Em 6 de setembro, a CEAL apresentou um pedido de reconsideração contra a revisão tarifarinal de 2013, o qual foi devidamente analisado e dado provimento parcial pela diretoria, e será incorporado no resultado do recálculo do CVA de energia, fator K, vertical, único para todos os contratos de energia. Em seguida, a CEAL fez o seu cálculo de reajuste tarifário, que consistiu em 38,16%, 125,15% relativo ao cálculo econômico, e 13,01% referente aos componentes financeiros. Vale assaltar que a empresa utilizou avaliações projetadas de IPC e IPM no exceso cálculo. Em agosto, a SRE consolidou a proposta de reajustar de falha 2014, a CEAL, por meio da nota técnica nº 282, 2014, é o relatório. A procurador já se manifestou. Com relação a esse reajuste tarifário, a nota técnica nº 282 da SRE, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores a partir de 28 de agosto de 2014, conforme apresentado na tabela 1, é de 32,36%, dos quais 26,32% corresponde ao cálculo econômico, 12,85% aos componentes financeiros a serem incorporados nos próximos 12 meses, e menos 6,81% de efeito da retirada dos efeitos financeiros do processo tarifário anterior. Vale esclarecer que os componentes financeiros considerados em um determinado cálculo tarifário permanecem nas tarifas pelo período de um ano, portanto, a cada processo de reajuste, ocorre a saída de um conjunto de componentes financeiros e a entrada de outro conjunto, com valores diferentes. Nesse sentido, o nível tarifário de 2014 foi reduzido em 6,81%, em razão do fim de vigência dos componentes financeiros do reajuste anterior, que era negativo. Na tabela 1, nós apresentamos o efeito médio a ser percebido pelo consumidor. O consumidor de alta tensão tinha uma variação tarifária de 37,08%, o de baixa tensão de 30,02%, e o efeito tarifário médio a ser percebido seria de 32,36%. Na tabela 2, são apresentados os índices de custo que conduziram ao efeito médio. Nós observamos que, em relação a encargos setoriais, houve uma variação do ano anterior de 21,09%. Isso tem um impacto de 1,24% no reajuste. O valor significativo e representativo consiste na variação de 75,73% da CDE e 27,95% de encargos do serviço do sistema. Com relação ao custo do transporte de energia, a variação também é significativa, 88,21%, muito embora tenha um impacto de 2,46% no IRT. A compra de energia, isso é uma condição que se aplica a todas as empresas distribuidoras do setor, corresponde a uma variação de 41,97% em relação ao anterior, e aí sim, tem um impacto considerável no IRT de 21,40%. A parcela A, total 25,10% e na parcela B, 1,22%. Isso corresponde a um total de 26,32%. Nos componentes financeiros, também tivemos uma variação significativa, da ordem de 12,85%, e quando retiramos o componente financeiro do ano anterior de menos 6,81%, dá um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 32,36%. Então, do item 11 ao item 14, nós temos uma explicação da tabela que nós já falamos. Com relação ao item 14, a tabela 3, a seguir, apresenta a variação da compra do IRTB, e aí nós fazemos uma identificação do que realmente foi considerável em termos de variação. na energia existente, já teve uma variação significativa em relação ao ano anterior, um montante de 6,42% para 106,687%. Isso também teve um custo relativamente grande, saindo de 98,91% para 431,10 reais por megawatt e hora, que deu uma variação de 335,9%. Em relação à energia existente, por quantidade, há uma variação negativa. Com relação à energia nova e alternativa por disponibilidade, teve também uma variação significativa de 26,4%, e além disso, também uma variação do custo unitário, que saiu de 179,40% do processo anterior, para 213,78%, isso correspondendo à variação de 19,2%. Belo Monte se mantém, carga de cota de Angra 1 e Angra 2, o valor é também significativo, de 15,6%. Isso dá um total do processo atual, em relação ao anterior, de 43,08% em relação à energia. No que diz respeito à parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 5,32%, quando o subtraído do fator X de 2,29%, referente ao período de agosto de 2013 a julho de 2014, representou na parcela B 1,22% na composição de RT da concessionária. O fator X acima mencionado, ele vem do resultado da última revisão tarifária da CEAL. Por meio da resolução 1.603, de 2013, foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário dessa distribuidora, o valor do componente P e D, ganho de produtividade da atividade de distribuição, e T, trajetória de custos operacionais, do fator X em 1,76% e 0,53%, respectivamente, a serem aplicadas na atualização da parcela B, reajuste tarifário anual da concessionária. Considerando agora o parágrafo 8, a variação média de menos 3,07% dos indicadores DECFEC da CEAL entre 2012 e 2013, expulgando as interrupções decorrentes das causas externas do sistema de juição, o desempenho relativo da concessionária aconçou-se um valor de componente Q de 0%, a ser aplicado na atualização da parcela B, do reajuste tarifário de 2014 da distribuidora. Assim, o valor final do fator X não foi alterado pela componente Q e a parcela B efetuada usada em 3,03%. A tabela 4 apresenta o fator X, que um dos seus principais resultados obtidos é GPM, componente P e D, componente T, componente Q, dando um total de 3,06% do fator X referente ao GPM. Na tabela 5 são os componentes financeiros que já foram citados anteriormente e também o valor representativo que nós identificamos é o CVA em processamento de energia comprada, que corresponde a uma participação de 10,25% de um total de 12,85%. A título de comparação, os componentes financeiros retirados do processo anterior, com efeito no presente reajuste negativo de 6,81%, representam 45.165.804. ao passo que os financeiros desse ano representam 110.964.547. Na tabela 6 detalha essas diferenças, ou seja, e neutralidade, encargo, subsídio e outros componentes que dão um total no valor que nós já citamos, de 45.165.804 do anterior, 110.964.547 desse ano. No gráfico 1 são apresentados os principais itens da parcela A e B da receita atual. O custo de energia corresponde a 57,3%, custo de transmissão 42,2%, encargos setoriais 5,6% e o custo da distribuição 39,9%. Então percebe-se um valor considerável, quase 60% do custo de energia. Quando nós incluímos os tributos, a composição da receita com tributos, o custo da energia vai a 42,8%, o custo da distribuição 24,6%, transmissão 3,1%, encargos setoriais 4,2% e o grande item que nós representamos por tributos e encargos, no valor de 25,4%. Também nós fizemos uma avaliação no período de agosto de 2007 a agosto de 2014. Percebe-se que o valor de 3,9788 que vai ser praticado a partir de agosto de 2014, ele é um pouco superior aos valores de agosto de 2012, agosto de 2012, portanto, antes da 579, mas em patamar superior ao valor praticado em agosto de 2007, diferente do voto relatado pelo doutor Juroso. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pelo Eletrobras ASEAL em relação ao período de competência de agosto de 2014 a julho de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente, será de R$ 2.418.627,76, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a julho de 2014, bem como a previsão para o período de agosto de 2014 a julho de 2015. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.002190, 2014, dígito 7, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de, primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da ASEAL a partir de 28 de agosto de 2014 você conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 32,36%, sendo de, em média, 37,08% para os consumidores conectados em alta tensão e 30,02% em média para aqueles conectados em baixa tensão. 2. Fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicadas aos consumidores do usuário da ASEAL. 3. Estabelecer a receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dito de uso exclusivo. 4. Aprovar os valores de previsão anual de encargo de serviços dos sistemas de energia de reserva. 5. Homologar o valor mensal de R$ 12.418.626,76 a ser repassado pela Eletrobras, ASEAL, no período de competência de agosto de 2014 e julho de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente para fim de custeios de subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Eu queria fazer uma colocação a respeito principalmente daquela tabela 3, que é o mix tarifário da ASEAL, que era um valor relativamente comportado, pouco menos de R$ 100,00, e com esse aumento da energia existente por quantidade, que variou da ordem de 60%, que é a maior quantidade de compra de energia, juntamente com a energia nova de disponibilidade, que foi 19%, fez com que elevassem 43% àquele valor inicial de R$ 99,00. Então, isso deu um impacto muito forte na tarifa, que, quando a gente faz aquela análise lá dos sete anos de agosto de 2007, agosto de 2014, nós ainda tivemos uma avaliação da ordem de 16%, que também não é... não é se você observasse a tarifa, o comportamento da tarifa da ASEAL, ela é bem comportada, ela está muito abaixo do IGPM e CVA. Então, o impacto foi muito forte, principalmente na questão também da CVA, em processamento, como disse o doutor Romeu, no processo passado, e a semelhança desse, em função do distanciamento do A-1, que foi lá no início do ano, e nós estamos agora já andando bastante ao longo do ano, então é um montante de dinheiro a ser repassado dentro da tarifa para que a empresa possa fazer frente a esses pagamentos, ele ficou bastante alto. É, doutor Juros, tem razão, aproveitando aí o gráfico que está na tela, só para complementar, como disse o doutor Juros, a variação de 16 pontos percentuais nesse horizonte aí da evolução da tarifa, comparado com o IPCA, que variou algo em torno de 48%, e o IGPM de 54%. Então, de fato, a tarifa, ainda que tenha um aumento pontual, a exemplo da CEPISA, muito alto, se comparar a evolução tarifária nesse período, ela foi realmente muito abaixo da variação dos índices que medem a inflação. E realmente o mix de compra, na tabela daquele quadro da evolução das tarifas, como também disse o doutor Juros, a empresa tinha realmente um dos mix mais baixos, menos do que R$ 100,00 por megawatt-hora, há exemplo da CEPISA também, que é bastante baixo, mas agora muito impactado por essa elevação do custo da energia elétrica, porque lá se somar a comparação da compra de energia, volta lá, por favor, para a tabela 2 do item 10, de fato, a compra de energia em torno de 21,5 pontos percentuais, impacto no IRT, somado a CVA, como já disse também o doutor Evo, doutor Jurosa, 10 pontos percentuais, ou seja, aí somado dá exatamente a ordem de grandeza do IRT, ou seja, foi custo da energia que impactou esse aumento, dado que o que é de fato sobre a gestão direta da concessionária, que é a parcela B, essa, exemplo da CEPISA também, ela teve um impacto pequeno na parcela B, porque também aqui um pouco menor, mas também o fator X é bastante alto, então apenas 1,22 pontos percentuais impactou no IRT. Então, eu acho que isso é uma realidade, uma constante para todas as empresas, ou seja, o custo da energia, pelas condições que já explicamos, nesse ano está realmente impactando. E aí, mais um reforço na linha, também não está sendo refletido, infelizmente é alto, mas tem que ser assim, nas tarifas, a elevação do custo da energia. A única impacto que está sendo diferido é naquela parte da exposição involuntária, que é a conta CR, está sendo financiado para não haver também um aumento exagerado, depois uma queda, quer dizer, uma oscilação absurda na tarifa, então aquele financiamento também vem na direção de atenuar esse aumento. Mas todos os demais impactos do custo da energia estão sendo refletidos no processo tarifário, como deve ser. Então, realmente é um aumento isoladamente, pontualmente alto, mas se olhar o comportamento tarifário, de novo, não é algo fora do razoável no mundo. Pelo contrário, eu acho que poucos serviços públicos têm crescido nesse ritmo, digamos assim, da energia elétrica. De novo, 16% de aumento nominal nesse período, quanto a uma variação do IGPM de 54%. Ok? Em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico, a diretoria decidiu, então, por homologar o real justo anual das tarifas da CEAL, Companhia Energética de Alagoas, a partir de 28 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 32,36%, sendo de 37,08% para os consumidores conectados em alta tensão e de 300,02% para os conectados em baixa tensão. Fixar a TE, tarifa de energia, tarifa de uso do sistema de distribuição. Estabelecer a receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo. Aprovar os valores do encarque, serviço, sistema e energia de reserva. E homologar o valor mensal de R$ 2.418.626,00, a ser repassado pela Eletrobras, a CEAL, no período de competência de agosto de 2014 a julho de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente, para fim de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item.